Olá meus queridos, povo lindo de Deus, olha como é de costume a gente vem visitar o Charles, mas eu estou em falha com ele, porque já fazia, já tem dois meses que eu não venho, Charles? Tem mais? Então já tem mais de dois meses que eu não venho ver o Charles. Tem, eu vim em outubro, eu acho, novembro, dezembro, janeiro, não, eu vim antes do Natal, não? Não, mas sempre a gente manda a benção para ele, a gente oferta na vida dele, a gente ajuda ele. Irmãos, eu falei para vocês que eu ia usar a minha vida e usar o nosso canal para dar testemunho e contar uma história. Então esse vídeo vai entrar na história, na sequência, vamos contar uma história. O Osvaldo é o culpado de eu vir parar em Campinas. O Osvaldo, sabe disso, Rick? Não. O Osvaldo que disse para mim, se o senhor vim aqui, eu corto meu cabelo e volto a ser homem. O Osvaldo congregava na cidade de Repúdio, a igreja da dito cruja Lana Holden, que juntamente com ela leva muita gente ao engano e provavelmente, como o pastor César Calvocante disse, redondamente ou sinceramente enganada ou errada. A pessoa está sinceramente errada, porque aqui você está vendo um, dois ou duas, mais três, quatro, cinco. Aqui é um homem que se travestia de mulher, travestia, transformista, drag queen. Mas hoje seria trans. É. Hoje, se tu passar um batom, tu já é trans. Nem um batom, só um batom. No caso da Suzana, ela já está de batom. E mais, com a Suzana aqui, está de batom e ela é trans, viu? Transformada. Ela é transformada. Querem até, né, fazer livezinhas. A sua live será a live da vergonha. Por quê? Porque a Suzana e eu fazemos tudo o que Deus quer, não o que a gente gosta ou quer. Queremos. Fazemos o que Deus quer, não o que nós queremos. Vamos falar bem alto para vocês ouvirem. Suzana está conosco. O livre e espontânea vontade. Já está usando batom. Está parecendo comigo, olha. Encosta o rosto aqui, minha filha. Não tira a máscara, não. Olha aqui, ó. Cara do pai. A cara do pai, viu? Está usando blusinha feminina que ela ganhou. Está usando a minha calça, sapato. Dia 16, nós vamos, através de vocês, devolver seus seios, suas mamas. Porque a mulher tem mamas, tem seios. Não é verdade, Jennifer? É verdade. Linda. Contando para a gente dentro do carro o testemunho dela, gente. A Jennifer contando o testemunho dela é maravilhoso. Daí, eu ainda não conhecia o Charles pessoalmente. O Charles era travesti, olhava os nossos vídeos e o Charles aceitou Jesus como salvador. A família dele é cristã, não é? Ele tem tios e tias e primos. São pastores. Então, a marca da promessa já era na vida dele. Ele assistindo os nossos vídeos, ele foi vendo a possibilidade dele mudar. Posso contar um pouquinho de você? Posso falar um pouco? Se eu tiver errado, você me corrige, tá? Se eu exagerar, você me corrige. E se eu mentir, você me repreende. E Charles, olhando os nossos vídeos, sentiu o desejo de voltar a ser um rapaz. Charles, ele é muito parecido comigo. Irado. Melhorou? Melhorou um pouco? Ele sempre teve vontade de enforcar uns por aí. Quando ele era travesti, ele chegava a fazer muitas vezes isso. E Charles voltou, veio pra Jesus, sentiu muito desejo de tirar próteses. Na época, irmãos, eu viajava o Brasil todo. Eu não tinha nem onde morar. O Rick pegou eu morando de aluguel. E contando uma história. Dando o nosso testemunho pra você. Vou tentar ser breve. Porque o Rick ainda vai orar por ele. Não, não sei. Daí, meus irmãos, a gente falou, vamos fazer o possível de fazer uma campanha pra tirar teu peito, cara. Porque não tem dinheiro. E pelo SUS, SUS, seu último suspiro. É o que significa. Ah, você tem que esperar na fila, viu? E ó, demora. Daí a gente juntou eu, a Naísa, a Andréia e o tal de Fernando do Rio de Janeiro. Tu lembra dele? Que disparando a fazer esses pedidos. Aí foi que o Al... Quem conseguiu pra você? Nosso sócio. Exatamente. Foi aonde procuraram a gente. O pastor sócio falou que ajudaria ele a tirar. Tanto que a gente se reuniu com o pastor sócio. E ele já tirou, encaminhou ele. E a família fez vaquinha? Não, mas não foi. Fizeram vaquinha. Eu ajudei sabe com quanto? Com cem reais. E foi uma luta. Porque eu não tinha dinheiro. É verdade. Era o meu último dinheiro. Era uma oferta que eu criei na igreja. Eu falei, não, eu vou ajudar com cem. É o que eu posso? Se fosse hoje. Ah, fala nisso. Ó. Hoje. Eu ajudo com mais. Toma, meu filho. Eu tô fazendo isso pra criar... Pra tocar trombeta, não. Que o braço direito faz, o esquerdo não fica sabendo. Não. O que eu faço, fazei também. Se você tá se levantando contra o nosso ministério, apóstolo, ô missionária, tá falando mal do Marcos, falando mal de mim, chamando a gente de bandido, chamando a gente de aproveitador, vou te dar só um recado, missionária. Nós somos de Jesus e você tá mexendo com a obra de Deus e eu espero que o Espírito Santo te convença disso. O Marcos não é nem um safado, não é nem um bandido, nem um pilantra, nem um falso. Ele só queria caminhar comigo, não era isso, Rick? Sim. Ele conversou muito com o Rick sobre isso. E hoje, depois de toda essa situação, eu passei a gostar, não só amar, mas também gostar das atitudes do Marcos Araújo. E tão missionária. Não fica preocupada com as ofertas e com o Pix que a gente ganha, não. Porque ele vai responder pra você. É a primeira vez que a gente abençoa a sua vida? É todo mês. Eu não vim em fim de ano, mas eu mandei dinheiro pra você. Não mandei? Não, certo. Essa cadeira de roda aqui, motorizada, foi uma dura campanha que nós fizemos pra ajudar ele. Fui lá pra Brasília pra conseguir. Eu peguei o carro que eu ganhei missionária e fui pra Brasília, passei o dia todo indo à porta do Pastor Sosseli, pedindo ele pra tirar a prótese do Charles, do Moisés e do Marcelo Messa. Aí o Anderson Silva tirou a do Marcelo Messa e o Pastor Sosseli tirou também do Moisés. Lembra dele do olho verdinho, do olho azul? Então a nossa obra é muito séria. Charles estava de peito e Charles tirou o peito. Passou um tempo, Charles sumiu. Ele me bloqueou no WhatsApp. E bloqueou ele em Face, tudo pra mim não ver ele. Um belo dia, eu comprei outro número. E o número dele estava no meu Google. Tá? O número dele estava na agenda do Google. Quando eu comprei outro número que atualizei, tá lá. Pá! Aí eu ligo, eu fui pregar em Sumaré. Eu fui pregar lá em Sumaré. Aqui pertinho, nós estamos em Campinas. E lá da casa pastoral, eu liguei com o Charles. Falei, Charles. Oi, Pastor Flávio. Falei, cadê tu, rapaz? Pastor Flávio, eu tô cheirando pó. Foi, tá o quê? Tá cheirando pó? Você ficou doido, Charles? Pastor, eu caí. Eu voltei pra rua. Eu tô cheirando cocaína. Eu peguei, sabendo como é que a pessoa fica na paranoia. Tu lembra disso? Eu dei um grito nele. Pá, eu vou te pegar agora. Vou te dar uma surra, cara. Sem vergonha. Eu tô indo aí agora. E ele começou a ficar em pânico. Não, Pastor Flávio. Não vem, não, Pastor. Me ajuda, pelo amor de Deus, a sair das drogas. Me ajuda a sair dessa vida. Eu não quero ser isso. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Nisso já tinha um travesti querendo colocar prótese de volta nele e levar ele pra Europa. Já tava marcado. Uma semana depois. Só que eu falei, você vai entrar no táxi. Cabelo desse tamanho. Parecia um ventilador. Desse tamanho cabelo. Black Power. É. Tem foto dele comigo. Parecia um ventilador. Desse tamanho. Você vai entrar no táxi agora. sabe o quanto que nós tínhamos na nossa vida inteirinha diante de Deus e Jesus? Cinquenta reais que a Bia em Brasília deu pra Andréia. O pastor Carlos de Sumaré, de uma igreja lá, pagou nossa passagem pra vir empregar aqui. Todo o dinheiro que a gente tinha era cinquenta reais. Todo, Rick. Falei, Andréia, me dá uns cinquenta. Ela não é meu pra eu arrumar meu cabelo. Falei, me dá uns cinquenta. Vai ficar com o cabelo bagunçado. Paguei trinta reais de Uber. E dei vinte reais pra ele cortar o cabelo. E ele ficou lá. Tá talado dentro do quarto. Comer. Eu fui pregar na igreja. Cheguei na madrugada. Ele ainda tava acordado. Aí eu falei, levanta. Vai comer. Depois você volta pro quarto. Ele levantou, foi comer. Eu pedi muitas doações pra ele. Ele ganhou muita roupa. Daí ele trabalhava. Eu falei, você vai sair do emprego. Por que, pastor? Porque vai sair. Não é de Deus você trabalhar. No outro dia ele foi mandado embora. E ficou comigo uma semana nessa casa pastorada. Aí nós viemos na cidade. Viemos pregar na igreja da família dele. Uma congregação muito linda. Pastor Ronaldo e Viviane. E nós começamos a acompanhar a vida dele. Toda semana, Charles mandava áudio pra mim. Tô suritando, tô suritando, tô suritando. Falei, pare com isso, Charles. Pare com essa história. Se firma no Senhor. Se mundo... Ah, mas no mundo eu ganhava 200, 300 e mais. Quando tava de manhã, tu não tinha nem um real. Vem fácil, vai fácil. Vem fácil, vai fácil. Você usava tudo na droga. Tinha casa com travesti. Roubava na rua. Roubava na rua? Tinha casa com travesti também? Roubava? Tinha? Tinha casa com travesti? Tinha. Roubava na rua? Tinha casa com travesti. Tem mil e uma de idades. Foi lá pra casa. Não quis ficar lá em casa. Charles fica comigo. Deixa eu desligar aqui que alguém tá me ligando. Não liga pra mim agora, não. Charles, fica quieto aí. Nós alugamos um apartamento. Recebemos uma linda oferta. Até hoje, essa mulher abençoou a nossa vida com um pouquinho todo mês. Beijo no seu coração. Elvira. Recebemos essa oferta da Elvira. E nós compramos os móveis do nosso apartamento todo dia. O Charles foi pra lá e dormiu lá no quarto. Ele, Osvaldo e Diego. Charles, fica comigo. Não fico. Charles, fica aqui. Não fico. Tu lembra disso, Charles? Fui dar dinheiro pra ele. Comprei um carregador pra ele. Charles, fica aqui, meu filho. Não, vou ficar. Irmãos, eu quero falar uma coisa pra vocês que talvez... Não sei como é que vocês vão entender o que eu vou falar pra eles. Eu não falei do meu coração. Eu não falei desejando nem o mal. Eu não falei desejando o mal pra ele. Falei, Charles, não caixa. Não volta pro mundo, Charles. O mundo não te pertence e Jesus te escolheu. Se você for pro mundo, Charles, Deus vai quebrar as suas pernas. Ele saiu da minha casa e eu gritando com ele. Eu não desejei mal pra ele. Misericórdia. Eu nunca pensei. Eu nunca ia fazer isso. Desejou o mal pra pessoa. Eu pedi, eu tava belejando pro Charles não voltar pra aquela vida. E ele voltou, irmãos. Ele voltou dois, três dias depois. Charles botou o peruca, foi pra rua se prostituir e usar droga. Só pra isso. Ah, mas o que que tem ele ser gay? O que que tem? Além de ser pecado, há uma maldição nessa vida. Além da pessoa, ainda vai pra rua se prostituir, usar droga, roubar, virar o demônio. Que é o que a gente virava na rua. Então virava o demônio. Eu liguei pra ele e ele me escolheu a mão do telefone. Eu vou te dar umas cabadas de vassoura cá, você vai me pagar as caras. Eu vou brigar com você, Charles. Eu vou te bater, Charles. Mas você não vai voltar pra rua. Você não fala que eu sou seu paizinho? Aí passou meia hora e ele ligou pra mim me pedindo perdão. Então ele brigou comigo no telefone. Porque eu falei que ele era irado. Aí a resposta foi que ele ia me bater. Olha, pastor Flávio, brigou comigo. Eu falei, você tem que ser igual o Marcelo Messa, calmo, manso, amável. Olha quem fala. Faça o que eu digo, mas não seja igual eu. Pedrito. Eu não sou digno de ser igual a Pedro. Eu sou pedrito. Pedrito. Mas eu aviso a todos vocês. Não toque nessa obra. A gente cuida com amor na vida do Charles. Eu não tô todo dia aqui paparicando ele. Posso não vir todo mês. Mas todo mês eu ajudo o Charles. Faço campanha pra ajudar ele. Não é com 10 reais, não. Trago mil reais pra ele. Mando pelo Pix. E vocês podem ajudar o Charles. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a vida dele? Não mandei ele pecar. Não mandei ele virar travesti. Não mandei ele para... Ei, 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 ei. Você tá esquecendo Mateus 25. Mateus 25 diz assim, ó. Se você der de comer, de beber, vestir, hospedar, visitar. Você tá fazendo como se fosse pra Deus. Se você não fizer. Um dia Jesus vai chegar em você. Eu tive fome e você não me deu o que comer. Eu tive sede e você não me deu o que beber. Eu queria me vestir e você não me vestiu. E você vai perguntar pra Jesus, quando foi isso? Quando você viu Charles, uma criança abandonada. Alguém no trânsito. Alguém nos postos de gasolina. Eu não suporto ver a dor das pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu era criança eu vivia na rua pedindo e roubando. Eu virei travesti, eu apanhei. Eu nunca desejei mal ao Charles. Eu falei que Deus ia quebrar as pernas deles espirituais. Deus vai quebrar as suas pernas. Igual vai quebrar as suas. As suas e as suas. Igual Deus quebra as minhas pernas. Deus, eu tava usando o pastor mesmo. Porque... Eu parava de precisar de sabedoria. Jesus ia me pegar. Eu fui desobediante. E ele ia morrer. Ele ficou em coma meses. Eu e André foi orar por ele. Nós choramos muito. Ficamos lá toda quinta. Eu tava lá e ele nem me via. Eu beijava, orava e saía do hospital Mario Gato chorando. Quando ele melhorou eu levava comidinha. Ele me dava os biscoitos dele. Eu pegava os biscoitos dele todo dia. Eu amava os biscoitos dele. E ele pedia outras coisas. Então eu levava dinheiro pra ele. Toda vida. Todo tempo. Toda vida. Esses três anos. Você tem três anos na presença de Deus. Hoje ele tá indo pra igreja numa cadeira de roda. Que nós conseguimos através do Anderson Silva. Pastor lá em Brasília. Igreja, vivo por ti. Ministério dos homens. Vivo por ti. Obrigado. Não deixa que Deus quebre sua crista. Essa cadeira me ajuda bastante. Ajuda? Eu lendo ela pra todo campo. É shopping. Mais fácil. Até do shopping com ela? É. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu quero te dizer uma coisa. Você só vai orar deitadinho aí. Quando a nossa chácara estiver pronta, você vai morar com a gente. Você vai ser monitor lá. Você vai me ajudar a chácara de cadeira de roda, ué. De cadeira de roda, você vai ser um monitor, cooperador. E você lembra a palavra que eu trouxe pra você da outra vez que eu orei? Eu lembro. E você ia fazer a obra de Deus? Você vai fazer a obra de Deus. Quantas pessoas trabalham sem as pernas, sem braço. As pessoas trabalham cego. As pessoas trabalham burdo, surdo. É claro que você vai fazer a obra junto com a gente. Eu nunca vou abandonar você. Eu nunca. E isso é uma resposta. É um aviso. Vocês não queriam uma resposta? Não toque na obra de Deus. Se você não abençoa, se você não ajuda, não atrapalha quem faz. Não fiquem preocupados com o que eu faço com pix ou com oferta. Porque eu cuido de vidas. E da minha família, e dos meus irmãos, e dos meus amigos, e dos... E todos aqueles que Deus mandar. E de pessoas no trânsito, e de pessoas da igreja, e de pessoas nas redes sociais. Quem Deus manda, eu obedeço. E quero aproveitar a oportunidade, não o calor da emoção. Dizer a você, Mário. Mário. Esse recado é pra você. A gente nunca te fez nenhum mal, meu filho. Vocês dois estão em cárcere privado? Não. Não existe cárcere privado na minha casa. Nunca ninguém passou fome na minha casa. Não é verdade, Rick? Com certeza. Que dia que você passou fome, você ficou meses na minha casa? O Flávio ia me pegar lá em casa, pra ficar durante a pandemia. Eu tava sozinho em casa, pra ele não ficar sozinho, que tinha medo pra gente. O pastor, ele, é a segunda vez, que ele pega o carro dele, sai de São Paulo, sai de Brasília, sai de onde ele estiver. Foi lá em casa, em Minas Gerais, contagem, me buscar. Sim. A primeira vez me colocou num hotel, não é pra gabar, não, nem pra estrelismo, não. Mas é testemunho, porque Deus usa ele. Essas ofertas, esses fixos, é pra obra de Deus, sim. E ele merece, sim, ter uma vida agradável, porque o que ele faz pelas pessoas, verdadeiramente, nem tudo ele mostra pra vocês, não. Então, esse celular que eu tenho aqui, ele me deu, ele não fez, nunca vi vídeo do pastor falando que ele me deu celular. Eu estava sem celular, ele nem sabia. E ele comprou esse celular e me abençoou, porque Deus sabia da minha necessidade. Não, o senhor também, todo velhinho, né? Eu trabalho com internet. Vou trocar depois, meu filho. Eu estou na casa dele, ele me buscou a segunda vez, pra auxiliar a nossa irmã, que eu amo muito, em Cristo Jesus. E muito bem tratada, na casa dele. Falta carregar água na peneira, pra dizer assim. Eu me sinto constrangida com o amor dele e da nacionalidade. E lá em casa está tudo cheio de poeira, porque nós estamos mexendo com reforma, está terminando, né? Está terminando, está ficando lindo, pra glória de Deus. E o Flávio é aquela pessoa, assim, que já tem o quê? Dois anos, né? Que eu te conheço. Três anos. Três anos. Ele sai da casa dele, ele vai até no outro lado do Brasil, se for possível, a pegar e ajudar quem seja um homossexual ou alguém que queira ou esteja precisando de ajuda. Então, o questionamento que eu faço a vocês é o seguinte. O Flávio é o único que faz essa obra. Me desculpa, não vejo ninguém pegar um travesti e colocar dentro de casa, ajudar, conseguir um contato pra conseguir uma cirurgia que custa lá seus 15 mil reais, pra poder tirar um peito de uma pessoa que está infeliz, sendo um travesti. Então, qual é a diferença do Flávio ter a ajuda financeira de algumas pessoas, do que aqueles pregadores da hipergraça, que cobram um cachê de 5, 10, 15 mil reais. E só vão pregar uma palavra agradável, conveniente, que as pessoas querem escutar, e ganham esse cachê. Qual é o mal do Flávio ganhar ou ser abençoado e ajudar quem realmente precisa de ajuda? Então, o Flávio está errado? O pessoal só critica o Flávio? Cadê os outros que estão ficando bilionários aí e não vem fazer uma ação social? A gente não está bilionário não, quem me dera, quem nunca mais... O dia que eu ficava... Eu faço a pergunta, se você quisesse ser bilionário, você não estaria pregando aí, hipergraça? Só pregando. Eu já recebi proposta de pregações de 3, 4 mil, irmão. Eu falei, não, 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 isso não quero, não quero. E hoje eu peço nas redes sociais pra ajudarem, pra eu ajudar outros. É claro que eu também tenho o meu sustento, o meu carro, minha casinha é humilde, é simples. E aquela chácara nós vamos levantar, você e muitos vão morar e trabalhar com a gente. O Rick vai trabalhar com a gente, a Jennifer vai trabalhar conosco. A Suzana, ela está de máscara, porque nós falamos que não ia expormos a vida dela. Mas vocês enchem tanto a paciência, vocês ofendem tanto, vocês caluniam tanto. A minha mulher em casa chorando por dinheiro nenhum. Pessoas querem colocar a travesti e ninguém na sua casa. Parem de hipocrisias e atacar o ministério que Deus levantou. Eu vou te fazer uma pergunta, e essa mulher aqui, ela é mulher? Ela só fala sim, sim, não, não. Suzana, não é de papo. Então eu vou fazer uma pergunta. E você só responde sim ou não. Alto. Você deseja voltar a ser uma mulher? Sim! Sim, irmãos. Vocês querem que a menina, não. Não fiquem fazendo live e vídeo acusando, condenando ela, apontando a gente, chamando a gente de bandida, estelionatária, aproveitadores, porque suas palavras podem trazer juízo e justiça na terra, porque eu vou mandar seus vídeos para o advogado analisar. Tomem cuidado. Você pode refutar o trabalho? Refute. Pode perguntar? Pergunte. Mas não acuse, não condene, não julgue, não aponte. O único ministério no Brasil que cuida de gays e travestis. E eu faço um apelo com lágrimas, com choro, com meu coração doendo. Mário, só para você. Você é a única preocupação que eu tenho. Eu não estou nem aí para a porcaria de apóstolo falando mal de mim. Eu não estou nem aí para a crente missionária, missionário, fofoqueiros, fofoqueiras, contendeiros. Eu estou nem aí. Eu quero mais aqui vocês pipoque de raiva. Se é que vocês me entendem. Minha única alegria, satisfação e a única coisa que eu mais desejo na minha vida hoje, Mário, é ajudar você a tirar essas próteses do seu peito. Seja pelo SUS ou seja no particular. Corra atrás. Conte comigo. Me perdoe por não fazer do seu jeito. Me perdoe por você ter sofrido na mão de quem você disse que sofreu. Nos perdoe, Mário. Perdoe o nosso ministério que não veio para te acusar, te apontar, te condenar, te ofender, te criticar e nem te jogar na lama. Mário, a igreja evangélica hoje é o único exército que quando o soldado está ferido termina de matar. Vocês estão preocupados com o jeito de Luiz César? Perdoe ele. Perdoe Luiz César. Ame ele. Ore por ele. Vocês estão com raiva de mim porque briguei, xinguei, difamei, esculhamei? Me perdoem. Me amem. Orem por mim. Porque eu não tenho dificuldade em amar, perdoar, querer bem e fazer o bem. Tiago 5, 17. A palavra já fala, né? Perdoar, 7, 17. Tiago 5, 17 fala. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei fazer o bem. Eu posso fazer o bem. Eu tenho a língua do tamanho do planeta Terra. Para poder gritar nos quatro cantos da Terra. Que eu preciso de ajuda. Preciso ajudar alguém. Qual é o seu pix? O meu? É. É 22. O pix. Por que 22? É o meu CPF. Ah, é o CPF. Não, então você vai me chamar no WhatsApp. Você vai pegar o número do Charles. Que é 19. 9, 8, 9, 3, 8, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu vou deixar na descrição desse vídeo o número do Charles. Para vocês ligarem para ele e doar fralda, roupa, comida e oferta. Sim. Fazer um pix para o Charles. 10, 50, 20. Faça diretamente para ele. E quando sentir de abençoar nosso ministério, abençoe. Nós temos uma casa para construir. Temos prótese, silicone para tirar. Temos gasolina, comida, roupa para sustentar. Nós temos um grande ministério nessa Terra. Posso fazer uma observação aqui? Pode qualquer coisa. A minha questão não é você que estiver assistindo. Normalmente para o Flávio, todo vídeo Flávio pede dinheiro? Será que não vai ficar muito barulho desse ventilador? Não sei. Porque pensa bem. Eu, particularmente, eu vejo os vídeos do Flávio. E não é sempre que o Flávio pede uma campanha ou ajuda, não. É em situações muito específicas. Então, o que diferencia o Flávio de vários outros canais cristãos aí, que tem estampado o Pix toda hora pedindo para abençoar a obra dele? Isso é hipocrisia. Então, quer dizer que o Flávio, ele não pode ser abençoado e o único a ser criticado. Ou pedir uma ajuda e fazer uma obra que custa dinheiro, custa tempo, é uma dedicação e ele vive propriamente para isso. Pessoas como o Charles é ajudado. Pessoas como o Adriano também foi ajudado. Passou, o quê? Cinco anos com o peito, né? Numa igreja. Seis anos. Seis anos, né? E ninguém se movimentou a ajudar ele. Quem foi? Através da vida do Flávio. São dezenas, Vicky. Então, estou dando exemplo. Então, o Flávio, ele pedir ajuda, eu não vejo um problema nisso. Não é sempre, não é o arquiteto de estampa, Pix, Pix, Pix. Não. Não. O meu Pix é o número do meu celular. Então, eu não fico jogando nas redes sociais, não. Você liga para mim, conversa comigo, abençoa o nosso ministério, abençoe o Charles, porque você, abençoando ou não, Deus levanta quem ele quer. Deus garante. Deus garante e todo mês pode ter certeza que eu não vou abandonar o Charles, até ele se mudar lá para casa. Você quer, Charles? Modar com a gente na chácara? Claro que quer, para não viver aqui tão sozinho. Então, irmãos, o que o Rick está falando é que todo mundo pede. Todo mundo pede. Ninguém é obrigado, irmão. Todo mundo pede. O que importa é o que você faz com o dinheiro que Deus te abençoa. Pregadores, com certeza, missionária. Você prega já pensando também na oferta que você vai receber se dá para abençoar a sua vida. Então, vamos deixar de hipocrisia, missionários, pastores e apóstolo. Pare de criticar o Luiz César e pare de nos criticar. Porque você está fazendo a obra, seu Pix está lá, para você construir. igreja. E quando eu chamei vocês de lixo ou de porco, você sabe qual era a minha dor? A de todos nós, todos nós fomos rejeitados dentro das igrejas por héteros, tá? Por pastores, missionários e apóstolos e missionárias héteros. Vocês adoram difamar a gente, ofender, buscar falhas, sequelas. Vocês só apontam nossos defeitos. Vocês não olham, não sofrem com a gente. Vocês não fazem ideia do sofrimento e a dor do Charles, da Janet, do Rick, da Susana. Quero contar uma história para vocês nesse vídeo, para terminar. Quando eu estava na igreja, sempre na igreja, eu marquei encontro com um rapaz. Eu queria pecar. Isso eu tenho uns sete anos. E no dia que eu, na hora que eu marquei o encontro com ele, quando eu desliguei o telefone, que eu marquei o encontro com ele, que eu fui embora com um rapaz. Eu já na igreja. Eu estava cansado de ser ofendido e humilhado dentro das igrejas. Na mesma hora, uma mulher me ligou para pregar na igreja dela no começo da minha caminhada. Falei, quem é a senhora? Fulana de tal. Eu lembro. Amanhã, às 20 horas, eu quero que você venha contar o seu testemunho que Deus fez na sua vida. Às 20 horas, o mesmo horário do domingo que eu marquei no parque da cidade de conhecer um rapaz. Na hora, o Espírito Santo bradou em mim. Você escolhe. Ele ou eu. Não é, Rick? Na época, o Tales Roberto fazia muito sucesso com aquela mosgueira. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Quem ama o mundo, quem é do mundo, Tiago 4.4, é inimigo de Deus. Nesse dia, eu gritava na rua. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu não escolho fazer a minha vontade. Hoje, eu tiro de letra esses pratos. Eu não quero, eu não sinto nem vontade. Eu não tenho desejo. Eu me casei. Eu tenho mulher. Eu aprendi a apanhar na cara dos crentes. Eu fui expulso de igreja. Eu fui ofendido por líder de orações. Eu fui muito criticado nas igrejas. Por isso, eu abri o Ministério do Iberto por Deus. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Você, querendo ou não, sou pastor dessas ovelhas. E de dezenas de muitos outros que vão vir. E que um dia nós vamos estar todos juntos na igreja e numa casa de recuperação. Toda a verdade é de ser mostrada, né? Toda a verdade vem a ser mostrada. Eu escolhi Deus. Eu bloqueei o rapaz. Eu falei, quero encontrar com ninguém. Vontade, desejo, passa. Mas Jesus e a palavra de Deus permanecem para sempre. Tudo que o cara... Você quer um marido. Você quer uma esposa. Você quer fazer sexo. Você quer dinheiro. Você quer comida. Você quer roupa. Tudo que o Charles queria era voltar a caminhar. Não é verdade, Charles? Você quer tudo. Então, é dezenas de gente me ligando toda hora, todo dia, toda hora. Pedindo, 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 pedindo. Só que a cadeira está se movimentando correndo. Ligou a cadeira. Tudo que ele quer andar. Você entende? Então parem de nos criticar. Se você ligar para mim. Pastor, quero abençoar a vida do Charles. Além do que eu abençoo, eu envio o seu também. Ele precisa de fralda. Ele precisa de aluguel. Ele precisa de comida. Ele está sozinho praticamente, financeiramente. Ele vive de oferta, doações. E às vezes até das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Viu? Ele vive assim, na humilhação. Tá? Mas quer saber? Ele está vivo. Enquanto ele tem vida, tem esperança de voltar a andar. Deus pode tudo. Você crê nisso? Eu crê nisso. Enquanto ele não levanta, ele vai na cadeira mesmo. Ele não vai parar. E nós não vamos deixar de ajudar. Ajude. Semana que vem nós estaremos com o Tiago. Suzana fazendo a... Vocês vão ver ela num vídeo transformada. É a propaganda, não é assim que vocês falaram? Sim. Testemunho, né? É a propaganda, né? Parabéns. Pra vocês. Do meu lado vai ter o Tiago. Propaganda. Do outro lado a Suzana. Propaganda. Propagando. O Evangelho de Cristo. Transformação e a libertação de Jesus Cristo na nossa vida. Mas eu não posso continuar gay e ser creme? Cristão? Pode. Vai lá pra igreja da Alana Rodem. Lá você é gay e cristão. O que você não vai, segundo a Bíblia, é entrar no céu. Um beijo no seu coração. Rick, termina esse vídeo orando pelo Charles com todo o seu amor. A primeira vez que a gente se conheceu eu trouxe o Rick pra orar pelo Charles. É verdade. Senhor Deus e nosso Pai, te damos graça, Senhor, em nome de Jesus. Diante desse momento, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados diante do Senhor, porque foi mediante a Tua graça, foi mediante o Teu querendo como salvos e justificados em Cristo Jesus. Senhor, diante desse dia, eu quero apresentar a vida dos Charles diante do Senhor. Foca na saúde dele. Clamamos pela vida do Teu Filho, clamamos por saúde, clamamos por cura, clamamos por providência, clamamos, Pai, por tudo aquilo que é necessário sobre a vida dele. Aleluia. E eu creio, meu Pai, que alguns anos atrás, quando eu orei por ele, o Senhor me falou que eu iria fazer a Tua obra, que o Senhor iria usar a vida dele, o testemunho dele, para alcançar outras vidas. Por isso que eu faço essa oração, Pai, clamando ao Senhor, por essa transformação, por essa cura, por essa providência, porque eu creio que Ele é um vaso de honra e muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós que oramos a Ele, Senhor, que o Senhor venha trazer cura sobre a vida dEle, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus que tudo pode. Pessoas foram curadas em apenas tocar as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu creio que há cura sobre a vida da vida do Charles. Declaramos cura, declaramos tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem determinado sobre a vida dEle. Porque a Tua Palavra diz, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E eu creio que na vida dEle tudo acontecerá para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que faça essa oração agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Charles, uma coisa que todo mundo vai perguntar com certeza. Como você ficou assim com as pernas? Desobediência. Sim. Mas foi meningite? Foi meningite seia bacteriana. Ele pegou... E onde você pegou isso? Você sabe? Foi... Já estava já no sangue. É por causa das colocações, a cocaína, tudo. Ela gravou isso. Sei que Deus sabe todas as coisas. Orem por Ele, orem por nós e ajudem esse ministério e ajude principalmente o Charles. Ajude. Mário, conta com a gente. Para de mimimi. Quebra o seu orgulho. Mergulha nas águas de Namã. Mergulha. Mergulha uma, duas, três. Tente outra vez. Mário, ninguém aqui quer te humilhar, te ofender, te criticar. Nada disso. Nós queremos ajudar você, Mário. Nosso ministério é o único. Sabe esses inscritos, esses seguidores que estão te seguindo e inscritos no seu canal, falando mal da gente, criticando, te ofendendo? Eles vão fazer quase nada por você. Pode ter certeza que no fim você vai ficar sozinho aí. E a gente não quer isso, Mário. A gente não quer isso. A gente quer te ajudar, te abraçar e que um dia você possa caminhar do nosso lado. Sabe como? Amando, perdoando e fazendo a obra. Porque se não for assim, você não vai entrar no céu, não. Não. Deus odeia divisão. Não. Não esse negócio, eu perdoo, mas você vai bem longe. Não. Vamos nos perdoar, amar e caminhar juntos ainda. Com fé em Jesus. Beijo no coração. Manda beijo no coração, Jérife. Beijo no coração. de todos. Beijo no coração. Deus abençoe cada um. Beijo no coração. Beijo no coração, povo lindo de Deus. Beijo no coração de todos vocês aí, gente.